Eu procuro fazer o meu trabalho cada vez melhor, porque tudo sempre pode ser melhorado. Agora, sempre livre, sempre seca é um avanço surpreendente. Além das três camadas que você já conhece, a grande novidade é que a cobertura é sempre seca. O fluxo passa rápido e não volta, sendo absorvido pelas três camadas. Por isso, a cobertura sempre seca é a mais limpa e a mais seca. Quem sabe interpretar o que uma mulher deseja? Sempre livre, sabe?